Bem, hoje nós temos o maior prazer de estar começando aqui pelo canal 10 a TV da NET de São José do Rio Preto e hoje estamos começando o nosso retorno do Patrícia Baroni com Vida também na TV e eu tenho o maior prazer de ter convidado hoje meus amigos, alguns amigos queridos para estar começando esse novo programa eu estou hoje aqui com a nossa querida terapeuta holística ela é super multidisciplinar, a Joyce Ferreira Joyce, conta um pouquinho pra mim primeiro, um grande prazer tê-la aqui com a gente no nosso começo do canal 10 estamos começando aqui juntamente com a equipe do canal 10 com o Dereca e com o pessoal conta um pouquinho pra mim das suas disciplinas de como terapeuta o que é que você apresenta o que é que você cuida é dor, é a alma, é o espírito o que a gente poderia estar falando aqui hoje gratidão, é um prazer imenso estar nesse começo com você aqui gratilos a todos, a equipe aos meninos aí um espaço lindo, maravilhoso e gostaria de estar mais vezes também junto com vocês que eu acho que a união faz a força e é pra isso que estamos aqui dentro das terapias integrativas eu sou terapeuta, mas sou terapeuta, coach entre outras formações acadêmicas aí pelo Brasil reflexologista? eu trabalho sim, eu trabalho com a reflexologia podal brasileira a reflexologia plantar, que já é uma formação europeia a linguagem do incôncio, a linguagem corporal, comportamental relineamento de chakras, que é uma formação europeia relinhamento de meridianos a cristaloterapia massagem tântrica brasileira massagem tântrica com técnicas europeias massagem relaxante muscular porque existe um grande diferencial, Patrícia quando se fala assim Joyce, você trabalha massagem relaxante? sim, toda massagem ela é relaxante a diferença é uma relaxante é uma meditação diferenciada uma da outra diferenciada com a terapêutica que a gente traz no mundo holístico terapêutico as integrativas como barra de axis eu me especializei muito nas dores como você disse, até dor da alma sim, hoje a gente está vivendo as dores da alma num conjunto, num contexto muito amplo porque é a dor do nervo ciático, é a dor de cabeça é a coluna, é o hernia de disco é cada um com suas dores a depressão em si então tudo isso tem tratamento dentro da cristaloterapia eu não sei se você conhece um pouquinho a gente trabalha muito com os cristais as mandalas também pra ambiente condensação de energia dispersar a energia dos ambientes poucas pessoas trabalham em São José do Rio Preto eu trabalho com elas com os cristais por isso que eu falei da cristaloterapia e trabalho com as naturais também são as cristais quentes também? eles são os que esquentam ou não? ou são as naturais? não, você está falando de pedras quentes pedras quentes também que você trabalha? não, pedras quentes não eu trabalho com cristais diferenciados pedras quentes não existe muitas técnicas como a linguagem do incôncio só eu trabalho eu acredito que no estado de São Paulo até hoje e você atende de todas as idades de criança, adolescente eu atendo recém-nascido bebezinho com cólicas imperativo, adolescente gestante idosos todo o público masculino feminino hoje o que acontece? a maioria está passando também por fases de ereção ereção retardada falta de libido mexeu com tudo isso esses anos nossos a pandemia a pandemia tudo e a massagem tântrica ela já traz esse equilíbrio corpo, mente, alma faz uma coligação sim a massagem ela já é corpo, mente, alma e a tântrica ela tem essa ligação maior em tudo é porque o que aconteceu? a maioria dos casais estão se separando a gente vai aí é duro não, mas sim a pandemia fez isso então o que a gente pega? é uma massagem tântrica e tem muito aquele rótulo na tântrica ah, porque tântrica é uma massagem erótica ah, porque tântrica é terapeuta mas se terapeuta vai transar com não, gente tem esse cabo ainda a principal massagem tântrica é a terapêutica não tem nada com transar não e sim é o seu encontro com você mesmo é você se conhecer o seu corpo entendeu? a sua mente trabalhar você por exemplo eu não preciso eu estando com meus chakras realinhados eu não preciso estar casada separada ter uma relação sexual pra mim trabalhar o meu eu e vamos chegar você ensina você dá essa aula sim, eu dou aula eu dou cursinho quando é casais no caso falam ai, olha minha esposa baixou a libido tá difícil então vamos lá vamos trabalhar e também tô entrando com um curso de quebra de tabus porque, meu o que que tá acontecendo nesse planeta hoje? é tabu pra tudo é tabu aqui tabu ali ah, eu não faço isso porque é isso, né e eu acho que não tem que ter tabu pra nada é viver com leveza é expandir a consciência cada dia mais viver o viver o alegria, né viver a alegria da vida viver a vida como barra de axis entre outras técnicas assim tem muitas técnicas pra se falar muitas técnicas né e assim a sua terapia em torno assim de quanto tempo mais ou menos é cada caso é um caso cada caso é um caso eu já pensei por exemplo eu já peguei pessoas que falaram assim eu não tenho nódulos eu não tenho blocos eu não tenho contraturas a hora que chega na minha mão tem tudo e um pouco mais aí fala assim mas eu quero uma sessão né é de 30 minutos peraí não não dá pra fazer em 30 minutos então vou deixar pra fazer um outro dia porque normalmente é de uma hora uma hora e meia quando passa de uma hora e meia eu falo gente vocês pagam adicionais aí também porque, né tem pessoas que ficam 4 horas tem homem tem mulher que chora uma hora porque antes da terapia a gente faz anamnese porque o que que acontece você fala assim Joice eu quero fazer uma massagem tântrica mas de repente não é a massagem tântrica na anamnese que eu vou te recomendar o que vai ser bom é por isso que a gente faz anamnese antes certo e as suas terapias são online ou presenciais ou só tá presencial agora? eu atendo online eu atendo presencial né graças a Deus eu já hei ajudado muito com esse pessoal aí né tentando suicídio né essa depressão camuflada porque tem a depressão camuflada a depressão né escancarada que tá todo mundo tomando as faixas pretas e neustágio a preta nada contra é normal né mas se existe formas mais saudável vamos buscar vamos buscar essa leveza né sim e essa parte né suicida também tá doendo muito né que eu falei a dor da alma então a gente trabalha com a dor da alma sim a Jócia ela queria vir aqui e falar 30 minutos mas eu falei hoje não é podcast agora nós somos na TV então a gente tem um tempo menorzinho um pouco mas é como a gente tem falado já passamos o teu recado eu gostaria de que você soubesse que aquelas imagens nós já fomos conversando está passando e eu quero que você volte outras vezes outras oportunidades terão aqui no canal 10 juntamente com o nosso Patrícia Baroni convida nós que já nos conhecemos há muito tempo hoje mas a gente conversa em um outro espaço pode ser? sim, claro ficou muitas terapias para trás mas gente vamos lá vamos ver com leveza vamos convidar o pessoal convida que essa câmera é sua faz um convite especial para estar te visitando no seu espaço vamos ver com leveza gente vamos sair dessas dores da alma tanta dor né então, vem só vem seu corpo fala mas as minhas mãos é que responde beijo de luz a cada um e siga no Instagram joiceferreira2908 tem minha página também terapeuta holística né é uma sua terapeuta tem meu canal no YouTube né eu convido todos vocês só vem e deixa que a minha mãozinha vai responder conforme o que o teu corpo fala e agora a partir de agora você vai estar com a gente cada programa você vai falar um pouquinho e vai o pessoal vai começar a conhecer mais ainda o teu profissional as suas multidisciplinas em terapia então é um grande prazer igualmente eu agradeço agradeço a todos mesmo gratiluz que é o que nós precisamos gratidão a todos gratidão a essa linda amiga gratidão a todos aqui né e gente vamos ver com leveza bora tchau 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 tchau